Música 14º Fórum Internacional Software Livre 14º Fórum Internacional Software Livre Desculpa Não, não, não 14º Fórum Internacional Software Livre 14º Fórum Internacional Software Livre 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 Tecnologia, informação, conhecimento, ideias, cultura, novidades, liberdade e educação Esses foram alguns dos temas presentes no 14º Fórum Internacional de Software Livre O Fisle 14 trouxe mais de 600 palestras para um público presente Com nomes importantes no cenário da cultura e da tecnologia digital Também proporcionou mostras, rodadas de negócio, encontros comunitários e oficinas Acredito que o Fisle vem fortalecendo todos esses anos, esses 14 anos de realização Vem fortalecendo a questão do software livre, a questão do conhecimento livre que é muito Importante e é um momento de botar em pauta todo esse assunto para a população, para as Pessoas, para os nossos pares, perceber a relevância desse assunto, do conhecimento livre especialmente A importância do GT de Educação no Fisle desse ano foi agregar um grande número de professores, educadores e alunos Provando que o Fisle cada vez mais é um evento de cultura livre, não só de software Mas ela é um evento de ideologia, de liberdade e nós definitivamente estamos abrindo o código da educação O comitê de programação do Fisle tentou fazer um equilíbrio entre as palestras técnicas e as palestras mais filosóficas e casos de sucesso Então a gente tentou montar esse equilíbrio da melhor maneira possível Dentro da parte da filosofia eu tenho um destaque aqui para a trilha Aaron Schwartz Que a gente tentou trabalhar com a questão de neutralidade da rede que estava envolvida em questão do marco civil Privacidade em torno do recente caso aí do NCA que violou a privacidade de vários usuários E também muita coisa em relação aí um pouco mais técnica sobre o HTML5 Mas incluindo também tanto as vantagens do uso e como usar o HTML5 Mas também os problemas pelas propostas aí de colocar DRM dentro da especificação de HTML5 Música Música Uma das fluílulas de ser Essa décima e quarta edição demonstrou o crescimento do compartilhamento de conhecimento que é feito aqui. E da mesma forma como eu falei na abertura, nós estamos aqui não é pelos 20 centavos, estamos aqui pelo conhecimento livre, seja ele em termos de software, seja ele em termos de hardware, seja ele em termos de rede ou também em termos de energia livre. Quem passou pelo Fisle 14 levou algum ou muitos aprendizados para casa. A troca de conhecimentos uniu pessoas que acreditam que as soluções tecnológicas e educacionais livres podem trazer mudanças para o mundo. Assim, o Fisle mais uma vez mostra-se como uma importante força que incentiva o debate e a democratização do conhecimento. Mais do que isso, gera e incentiva ideias que trazem isso para a prática. É nisso que acreditamos, é isso que queremos que aconteça sempre. Até 2014! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho